Oi pessoal, aqui quem fala é a Rafaela Vilaça e hoje eu vou cantar a música S Saudades da dupla Luiz e Maurinho. Então já vai deixando um like, se inscreva no canal, comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. É melhor eu aqui na vida de esconder o que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem chão Se dava na cama Tem um dia de café, só gosto O que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem chão Se dava na cama Tem um dia de café, só gosto O que me ama Se estou com S de saudade E você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um chão Se dava na cama Tem um dia de café, só gosto O que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um chão Se dava na cama Tem um dia de café, só gosto E eu não quero estar com S de saudade